E a Luísa Brezzi, atriz de Poliana, bateu um milhão em seu Instagram. Mas o que roubou a cena mesmo foi o Igor Jance, que já mandou um te amo e os fãs repararam a aliança em seu dedo. Será que o compromisso agora é pra valer? Deixa aqui embaixo e também comenta aqui embaixo nos comentários uns parabéns para a Luísa, que conseguiu bater um milhão de seguidores e o sucesso não vai parar aí por aí não. Quem aí, tipo o casal Joelena, comenta aqui. E fiquem ligadinhos que já já tem um resumão pra vocês aqui no canal. Então não saiam daí. Você é um anjo que deu coração sem saber do pecado A Luísa Brezzi